Agora o aviso vai pra você que não tem barba, tem a cara lisinha e quer ter uma barba dos sonhos Então não perde tempo e se inscreve lá no canal Barba Sem Genética Lá ele passa os melhores métodos, os melhores tratamentos pra vocês conseguirem ter os resultados dos sonhos Serve tanto pra você que quer ter uma barba, como pra você também que quer reverter a sua calvície Então não perde tempo, primeiro link na descrição, passa lá e se inscreve Pra ele sempre ver a força que nós aqui do canal estamos dando para os nossos parceiros Então vamos sem perder tempo, bora pro vídeo E fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera Aqui em Tanto Cobra eu trago hoje um vídeo de FIFA 21 aqui no canal né pessoal Não acho muitas informações pra trazer pra vocês Então eu trouxe pra vocês, eu irei trazer novos menus conceitos Que estão sensacionais, muito belíssimos, muitas pessoas estão compartilhando no Facebook, no Twitter e no Instagram Eu vi esses Twitters muitas vezes e eu estava pensando em trazer um vídeo mostrando eles a vocês Então hoje vocês vão conferir todos esses menus belíssimos que foram muito bem produzidos E que podem sim ser quem sabe os novos menus do FIFA 21 né velho Então já deixa o seu like, também se inscreve aqui no canal pra não perder nada Eu irei trazer vídeos de FIFA 21, pés dos novidinhos, é só sair a informação que eu irei trazer aqui pro canal Então se inscreve aqui e ativa o sininho pra não perder nada É importante vocês também me seguirem lá no meu Instagram Tá aqui na descrição, passa lá e me segue E bora pro vídeo Bom pessoal, eu trago a vocês hoje os menus muito interessantes E infelizmente eu não consegui achar o criador Ele deixou sim os créditos na imagem, porém eu pesquisei e pesquisei por esse nome E eu não consegui achar né pessoal Mas de qualquer forma os créditos do criador, do designer que produziu esses menus conceitos Estão na imagem Como vocês sabem, eu sempre dou um grande valor para as pessoas que tem talento da comunidade Que sempre estão trabalhando em conceitos, em designers Pra sim tentar melhorar ainda mais o jogo Então eu achei esses novos menus do FIFA 21 que eu achei muito bonito Eu achei mais bonito do que os que temos atualmente Sim pessoal, por incrível que pareça O cara fez um trabalho sensacional já levando em consideração os atuais menus Porque a EA Sports nunca muda né cara Nunca muda os... vamos dizer que o design eles mudam, mas eles não mudam o menu em si É sempre o mesmo com cinemática diferente Com designers diferentes todos os anos né pessoal Então temos um menu aqui de diferentes cores E quem sabe pode ser utilizado Cada vez mais valor para os designers que estão dentro da comunidade do que a Konami faz Eles podem sim quem sabe utilizar esses menus para a produção do FIFA 21 Lembrando que em breve já teremos o anúncio do jogo Faltam apenas 13 dias, em média 13 ou 14 dias Para termos o primeiro trailer liberado do FIFA 21 Então iremos esperar ansiosamente isso acontecer Primeiramente vocês estão com a primeira imagem aí na tela É um pouco antiga só de ver o Schweinsteiger com a camisa da Alemanha de 2014 né pessoal Não é antigo, ele produziu atualmente, é recente esse menu Porém ele utilizou as imagens antigas né pessoal Vocês podem ver que aí aparentemente, eu não sei dizer para vocês Mas aparentemente é o menu do modo carreira Porque tem ali home, squad, que é escalação, elenco, transferências, finanças, office Então deixa nada mais claro que se trata assim do modo carreira Tá ali, customize yourself, que é customizar o seu personagem e tudo mais Então temos todas essas opções no caso do menu do modo carreira Aparentemente teríamos que nem o FIFA 19 e o FIFA 20 Onde os menus se vão mudando de cores dependendo da sua liga em que você jogar né pessoal E esse design que está presente nesse menu é muito bonito né cara É muito bem feito Como vocês podem ver ali na imagem temos OI 1E né pessoal OI 1E né Que possivelmente é o cara que produziu esses menus Então já ficam os totais créditos de produção para ele né pessoal Muitas pessoas estavam compartilhando até como possível menu para o FIFA 21 Muitas pessoas não sabiam Mas infelizmente não é oficial né pessoal São apenas menus conceitos produzidos pela comunidade E a próxima imagem pessoal Vocês já estão vendo aí na tela que também é muito bonita É uma imagem roxa né pessoal Muito belíssima essa seria já No caso as imagens para serem utilizadas na Premier League né mano Eu achei muito bonita essas imagens com Aí também aparentemente se trata do modo carreira né pessoal Olha ali ó Kits que temos os uniformes do Real Madrid né Os três uniformes que no caso são os uniformes da temporada passada Aí o Sérgio Ramos também representado E muito bonito né cara Muito bonito esse design Dá para ver que é o mesmo design para todos os menus Porém com cores diferentes Eu achei muito bonito mesmo esse menu Deixa aqui nos comentários o que você achou Se você acha esse ou o atual que temos no FIFA 20 melhor Eu acho que esse vence né pessoal Acho que esse é mais bonito do que o que temos atualmente E se fosse esse menu no FIFA 21 seria muito bacana Eu gostaria que a EA Sports mudasse o menu Porque desde o FIFA 14 eles não mudam né pessoal É a mesma coisa Só mudam as cores e os designs Mas se eles mudassem eu acho que seria bem legal né cara Pensar assim em algo inovador Eu não estou criticando o atual menu do FIFA Me agrada demais Porém é só a falta de mudanças mesmo que eu estou reclamando Mas esse menu é belíssimo né pessoal Muito bonito e muito bem produzido E aqui o próximo né pessoal É parecido porém em outra aba Em outra guia do modo carreira No caso são as finanças E esse eu achei o mais bonito de todos Temos uma cor azul meio escura né pessoal Com um amarelo que ficou sensacional Eu acharia mais legal ao invés de mudar Dependendo da liga Mudasse dependendo da equipe né pessoal Dependendo da equipe que você for As cores da equipe fossem incluídas no menu né pessoal No caso uma equipe azul e amarela Eu não consigo me lembrar aqui agora né pessoal Mas imagine uma equipe azul e amarela Com essas cores de menu Seria muito mais real Do que o menu da Premier League né pessoal O menu da Liga Eu acharia que com as cores da equipe Seria muito mais bonito né Muito mais bem produzido E aí nas finanças temos os patrocinadores Os fundos e tudo mais Contratos Então temos até mais opções Do que o que temos atualmente no FIFA né De quebra Além de oferecer um novo design Ele já deu algumas novas ideias né pessoal Então isso tudo é bem bacana Dá para ver ali abaixo também Que eu mostro o Spotify Opções de vocês ouvirem músicas Jogando o modo carreira Então mano Muito legal Fenomenal né pessoal E ali também mostra Ali do lado Como vocês podem ver Normalmente no FIFA Mostra a sua equipe O seu nome E os seus créditos Com a equipe em geral né O trabalho que você está fazendo Se é bom O número é alto Se é ruim O número é baixo E assim por diante Só que ali dá para ver Que temos a opção do PSG Que é a equipe que ele está dirigindo no momento O nome dele né pessoal Ali é o 100 Eu acho que é o trabalho dele Os créditos que ele tem Com a diretoria E aparentemente do lado É com a equipe Com os jogadores E com o elenco Que está tudo em 100 né pessoal Então isso é bem legal também Além de mostrar os nossos créditos Se nós estamos fazendo um bom trabalho Com a diretoria Também com os jogadores Se os jogadores gostam Ou não da gente Então isso seria bem legal Que todas essas incrementações Fossem incluídas E a última imagem que temos né pessoal Desse menu que ficou fenomenal É do home Ou seja da tela inicial Onde temos o match day O jogo que estará ocorrendo no dia A tabela né pessoal A timeline Que são os últimos 5 jogos Que você fez Ali também temos uma nova mensagem Do Lingard no caso né pessoal Que está presente na primeira tela Normalmente é lá no office Que isso fica presente Na primeira tela E também o social media Que é as notícias As notícias que temos No caso No FIFA atualmente É através de um jornal né pessoal Um jornalzinho Que mostra lá as notícias Só que aqui aparentemente É no Twitter né pessoal Porque mostra ali Arroba e em News E mostra ali os comentários Seria bem legal Que nós tivéssemos essa opção De ver as notícias online E também irmos lá Nos comentários Dar uma olhada No que a galera está comentando Se está jogando bem Mano Isso seria muito legal né pessoal Apesar de eu estar Discutindo as ideias Que eles estão trazendo O vídeo de hoje É realmente na ideia De mostrar esses novos menus Do FIFA Que ficaram sensacionais Infelizmente não são menus oficiais Como adiantei a vocês No começo do vídeo São menus conceitos né pessoal Que foram produzidos Por esse cara Que vocês estão vendo aí na tela Pode jogar no Google E muito dificilmente Vocês irão achar O perfil dele Mas caso eu ache Eu irei deixar aqui na descrição Para vocês irem lá Possivelmente vai ter outras artes Outras produções Que ele também deve fazer Então Mano Eu sempre dou muito valor As pessoas Os designers Que temos na comunidade De PES e de FIFA Que eles são muito talentosos né cara Sempre estão produzindo Uns trabalhos fenomenais O que você achou? Vocês curtiram esse novo menu? Vocês gostariam de ver Esse novo menu no FIFA 21 Pera Eu sem dúvida Sem sombra de dúvidas Eu iria curtir pra caramba Como eu falei pra vocês Seria muito mais interessante Que as cores fossem alteradas Dependendo da equipe Que você jogasse né pessoal Com as mesmas cores Da equipe que você jogasse Isso eu curtiria Bem mais Do que termos os menus Da Premier League Da Liga Que dá muito menos trabalho Para ser feito né pessoal Eu acho que não daria Tanto trabalho assim Porque o da Konami é assim atualmente Vocês jogam Na equipe Vamos supor que vocês jogam No Internacional Ou no Milan Os menus irão ficar Da mesma com qualquer equipe né Então eu gostaria Que a EA Sports Também fizesse isso Iria ficar bem mais bonito né mano Tenho certeza Sem sombra de dúvidas Daria uma imersão maior né Você tá dirigindo a equipe Vamos supor que o seu papel De parede É da equipe Não da Premier League né Então isso é um exemplo Bem tosco Que eu acho que resumir bem O que eu quis dizer E o que vocês acharam Curtiram? Então já deixa o seu like Aqui abaixo Lembrando que é vídeo Todo dia aqui no canal Então eu sempre vou tentar Achar temas interessantes Para trazer para vocês Lembrando que nem sempre Vai ser informação Às vezes eu vou trazer vídeos Como o de hoje Mostrando artes, conceitos Dando sugestões Mostrando os seus comentários Vou responder vídeos Também fazendo perguntas Vou responder as perguntas Que vocês me mandaram né Pessoal que não viu Essa semana eu fiz uma publicação Aqui na aba comunidade Pedindo perguntas para vocês De coisas que vocês Querem ver Nas próximas versões Do PES e do FIFA Então os próximos vídeos Do canal serão Respondendo vocês Beleza? Então fiquem de olho Se você não comentou ainda Vai lá e comenta Que possivelmente Você pode estar aparecendo Nos próximos vídeos Então ficando por aqui pessoal Até a próxima E... Falou! Tchau!